Eu queria aqui primeiro me manifestar contrário ao projeto que foi aprovado na Câmara Municipal de Manaus que vai aumentar a conta de energia da população. Na verdade, o que acontece? Com essa aprovação, haverá um reajuste na taxa de iluminação pública e ao mesmo tempo se tirou a isenção de 400 mil pessoas que tinham a isenção da taxa de iluminação pública. Isso vai encarecer mais a despesa das famílias. Nós estamos vendo, nos últimos meses, aumentos absurdos da conta de energia resultado do processo de privatizações que aconteceram no Brasil, no governo Bolsonaro. Portanto, a empresa cada vez cobra mais, quer mais lucros e agora a situação vai se agravar com o aumento da taxa da iluminação pública. É injusto, principalmente com a população mais pobre, muita gente que está desempregada, muitas famílias que estão sem renda por conta também da pandemia, da redução das atividades, o desemprego altíssimo, a volta da fome, dificuldade para pagar a conta de energia, até porque precisa priorizar a alimentação, o gás de cozinha super caro, com mais de 100 reais um botijão de gás, portanto, inviabilizando as finanças de muitas famílias. Portanto, esse projeto é totalmente inoportuno, desnecessário. Não era necessário aumentar agora o valor dessa taxa. Ela já é elevada, ela não é baixa. E até porque, em muitos lugares, o serviço também não é prestado. Acho que a prefeitura tem que fazer uma fiscalização para verificar a não prestação de serviço de iluminação pública, porque, em muitos lugares, as famílias pagam na conta de energia e não existe o serviço.